Fala pessoal beleza Robson em mais um vídeo sobre o ato pixel nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês a nova instalação do enigma 2 o primeiro vídeo que eu fiz sobre preparação de cartão no enigma 2 eu fiz já faz mais de um ano já e de um ano para cá muita coisa já mudou aí no enigma eu vou estar refazendo esse vídeo aqui fazendo a preparação de cartão e fazendo as configurações básicas aí do enigma tá sempre lembrando aí que o enigma é feito aí pelo leandro tá quem for usar o enigma aí ou quem já usa já tem um link aí no paypal dele aí vocês dão uma colaborada aí com ele aí que ele faz todo esse trabalho aí nós podemos usar o enigma 2 aí tá primeiramente é o seguinte vocês tem que baixar a versão mais recente do enigma tá eu vou deixar aí na descrição o link lá do fórum da ato que eu estou mostrando aqui para vocês tá e sempre que houver alguma mudança aqui tá o enigma ele vai ser postado aqui tá o leandro aqui posto aqui o todas as mudanças aí no enigma atualização tá a versão que nós vamos estar instalando aqui é do dia 20 do 4 de 2019 tá então sempre que tiver uma mudança alguma alteração vocês entrem aí no sempre entrem aí no site para ver qual que é a última versão disponível tá o que que vocês precisam fazer vocês precisam baixar dois programinha um programinha aí tá é o nome dele é um daqui ó o 1 32 disc imagem e meia tá é ele que vai montar fazer a montagem do cartão aí tá e também vocês tem que baixar esses dois arquivos aqui tá aqui tá o pk tá tem que baixar esse daqui e a versão do enigma que é a versão disponível ok então vou entrar aqui nos arquivos aqui tá aqui é o seguinte ele vai tá ele vai vir zipado aqui ó tá aqui um total de 1gb 200 ao você extrair esse vai extrair esse arquivo aqui tá que ele tem 3,5gb mais ou menos e você tem aqui o pk também tá então o que nós vamos fazer aqui nós vamos abrir o programa aqui Aqui no Windows ele fica com imagem e o item aqui, tá, o item tem dois disques de imagem, nós vamos dar um clique nele aqui, e vai abrir esse programinha aqui, tá, você já tem que tá com o cartão de memória aí no leitor aí no computador, tá, é, aqui já tá aqui no meu drive F aqui, é o leitor de cartão de memória, tá, e vocês vão clicar aqui na passinha e vir onde tá o arquivo, tá no meu caso aqui, tá arquivos, aqui tem o 2D pixel aqui, tá, então clicar em cima dele aqui, aqui é o seguinte, tá, essa caixinha aqui, tá, ela tá desmarcada, como vocês podem ver aí, se ela tiver marcada, vocês desmarquem ela, se ela tiver desmarcada, deixa como tá, e vamos clicar aqui, depois de escolher, vamos clicar aqui em which, tá, vai pedir essa confirmação, vocês confirmam, tá, e vai ter o, e vai começar a fazer o, a escrita, pode demorar um pouquinho, tá, meu computador é meio gardinho pra essas coisas, tá, então, pode demorar um pouco pra começar a fazer a escrita, tá, vocês já começam aqui, ó, tá fazendo a escrita, aqui vai demorar em torno de 24 minutos, tá, então eu vou dar uma pausada no vídeo aí, e já volto aí quando concluir essa parte aqui, ok, então terminou aqui o, de fazer a gravação, tá, demorou aqui 15 minutos, mais ou menos, tá, esse tempo aqui vai variar de acordo com cada computador aí, tá, vai aparecer a sua mensagem, é, WIT SUSSOCO, tá, nas versões antigas do Enigma, é, era necessário fazer a partição do, do, do cartão de memória, aqui não é necessário fazer a partição do cartão, tá, terminou aqui, você vai tirar o cartão aqui do, do computador, do seu computador, já colocar no, 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 no ato pixel, e, aí, eu vou pular pra, parte do, ato pixel, da configuração do Enigma, no, no aparelho, já, ok? Fala pessoal, beleza, continuando aqui com o vídeo do sobre o Enigma, vocês podem ver que eu tô aqui no, no code, tá, se alguém, caso alguém repare aí, as datas aí poderão fazer um, tá, diferente aí, porque eu fiz a parte do, do pixel aqui, é, eu fiz, eu tinha, já preparei o cartão, já fiz essa parte antes, pra fazer a parte do cartão, depois, então, caso alguém perceba, as datas aí, diferente aí, por causa disso, tá, então, é, como que que nós vamos fazer aqui, primeiro, nós, pra aplicar o Enigma, nós vamos ter que, aplicar aplicar aquele upk que vem junto com os arquivos, então nós vamos aqui em media center, tá história, coloco aqui no meu cartão de memória aqui, e vou aplicar aqui ó, e 2d pixels 2019 420 upk, dá um ok aqui, confirma, aqui é o seguinte, quando eu terminar de fazer a atualização, quando saiu o bonequinho do android da tela, já vai aparecer ali no visor boot e menu, então tem que ficar esperto ali, quando aparecer menu, tem que apertar o botão azul ali do controle, aqui ó, já saiu, apareceu o menu ali, eu apertei o botão azul, tá, então agora já vai iniciar no enigma, tá ён, tá bom... vamos fazer as configurações básicas, aqui vamos dar ok, aqui a porta é HDMI, aqui vamos selecionar a resolução, no caso aqui 1080p, ali chegou 1080p, nós vamos dar um ok, aqui eu deixo em multi tá, ok, português do Brasil ali ok, e vamos fazer as configurações básicas tá, aqui, você procura sua cidade aqui tá, se não tiver, você deixa aqui net todas as frequências tá, no meu caso aqui é a região de São Paulo, então eu vou deixar São Paulo, aqui mesma coisa, tá, aqui mesma coisa, aqui, você pode iniciar uma busca automática, ou uma busca manual, tá, se for buscar automática, ele vai buscar todas as frequências, então eu só dou um ok aqui e vai buscar todas as frequências, eu faço a busca manual, tá, é, aqui, pra fazer a busca manual, tem que colocar uma frequência válida aí, uma frequência que tenha canais, aqui no meu caso, a frequência 111 aqui, eu tenho, eu tenho, ela é funcional aqui, então é só marcar essa frequência, tá, e deixar do jeito que tá, dar um ok, e vai começar a fazer a busca de canais, tá, eu vou deixar, é, do jeito que completar aí, pra deixar de mostrar, pra vocês aí como que é, eu não vou fazer o corte no vídeo não, tá, eu vou deixar do jeito que tá aí, pode alongar um pouco o vídeo, mas, vocês vão ver aí, todo procedimento aqui, qualquer coisa, vocês quiserem, vocês vão adiantar lá no vídeo aí, pra continuar as configurações aí, e aí e aí e aí então ali deu, vocês vão adiantar o canais, tá, nós apertamos o verde aqui, ou ok, tá, eu vou fazer a pergunta novamente aqui, e vamos configurar as configurações de rede caso você for usar o wi-fi é ligação de rede sem fios no caso aqui eu estou no cabo então minha ligação LAN utilizar interface sim DHCP sim sim então ok vai aparecer se eu tiver a configuração de rede clique sim e vamos aguardar a configuração de rede foi ativada então aparece a mensagem ali que o reset do Netflix está pronto vamos dar um ok aqui aparecem esses dois esses dois essas duas opções favorito de cv que não tem nada ali e less scanned que foram os últimos canais que nós escaneamos no caso aqui nós temos que usar os canais da NET então o que nós vamos fazer nós vamos apertar menu vamos ali em plugins e vamos procurar ali o plugin powerlame versão 2.0 vamos dar ok primeiro aqui nós vamos baixar favoritos da NET e damos ok favoritos da NET concluído vamos fazer também os picons locais picons especiais só dar ok uma vez aguarda um pouquinho e fazendo o download dos picons está gerando os picons está gerando os picons aí finalizando concluído aqui a gente precisa reiniciar o sistema mas aqui vamos fazer mais uma coisa aqui vamos clicar aqui em gerar channels local projeto IPD vamos dar um ok aparece ele gerando IPG local pronto para importação agora tá então aqui é essa parte que nós já terminamos eu vou reiniciar o enigma vocês podem perceber ali embaixo que tem lá no cartão de memória meu cartão de memória é de 16GB vocês podem ver aqui espaço livre 217MB de 3380 como eu expliquei na parte que eu estava montando o canal o cartão quando reiniciar aqui o enigma mesmo já vai montar a partição inteira então vai ficar com não vai ficar com 16GB vai ficar em torno de 14 13,5 mais ou menos de 15GB de espaço livre então o enigma mesmo monta o cartão tá então vamos aqui vamos aqui em reiniciar e vamos reiniciar o enigma tá aqui não precisa apertar o botão de novo agora já vai reiniciar o enigma caso você queira voltar para o Android quando aparecer menu no visor do Pix aperta o botão vermelho não sei o que apareceu ali como se não tivesse o canal tá vamos clicar o botão para cima aqui no direcional e vamos escolher o favorito da net e vamos dar um ok então aqui fica igual os canais da da net vocês podem ver a TV aparecida aqui tá aqui tá no IK Extra não configurei CRS ainda para aparecer a listagem de canais ele se coloca para cima ou para baixo no direcional tô colocando os canais aqui mais públicos mais normais porque vai não dar direitos autorais tá tá como tá no IKS aqui alguns canais tá demora um pouquinho para abrir tá mas entra aí tá aqui agora nós vamos configurar o arrumar o EPG aqui tá nós vamos aqui então apertar menu plugins tá vamos aqui em portador de EPG tá aqui vamos deixar em ativar tá aqui deixa o início automático tá deixando o jeito que tá nós vamos apertar o botão azul aqui tá só marcar aqui iniciar o que pode fazer o arrancar deixa sempre aqui pra sempre atualizar nós vamos apertar aqui o botão azul tá tá selecionado ali Brasil Cabo 15 My Flag Y nós vamos apertar o botão amarelo pra importar o EPG parece essa essa imagem nós vamos apertar ok vamos começar a importar o EPG a seguir minuto de reflexão o que pode aqui eu vou apertar o 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 E agora aparece já o IPG ali, o que está passando ali nos canais aí, tá? As vezes no EKS demora um pouco para abrir, ou as vezes alguns canais estão off, tá? Mas no CS, caso você use o CS aí, tá funcionando normalmente, tá? Ah, para subir rápido aqui, no code, você aperta a chaîne, vai subindo os canais, abre aqui, você é só apertar para o lado aqui, ou para a esquerda ou para a direita, tá? Vamos ver se eu uso. Tá, isso tudo é do NKS, tá? Demora um pouco para abrir, porque tá fora ali. Então, essa é a configuração inicial aí do Enigma, deixa eu só tirar aqui. Só tirar aqui para mostrar para os dados de leitos autorais. Então, essa é a configuração inicial aí do Enigma, tá? O Enigma aí tem, caso você queira jogar aí, se você tem RetroArk aí, tá? Mais uma novidade aí que o Leandro colocou aí, tá? É um emulador de game, então se tiver controle Bluetooth aí, tá? Você tem o RetroArk aí no Enigma aí, tá? O code tá funcional, depois eu vou fazer um vídeo somente sobre o code aqui no Enigma, tá? Então, essas são as configurações iniciais aí, tá? Então, nos outros vídeos antigos aí do Enigma, tá? A maior parte deles serve para esse Enigma também aqui, mudando uma ou outra coisa, alguma outra coisa. Na montagem do cartão, como eu expliquei, não é para deixar marcado, não é para... não precisa mais... Acabei até esquecendo de mostrar aqui, deixa eu... Mostrar aqui, deixa eu ver onde que tá aqui... Deixa eu procurar aqui a informação do... Do espaço... Ó, como vocês podem ver ali, ó... Tá, antes, não sei se vocês... Vocês conseguem ver aí, ó... Eu vou entrar aqui no... No plugin do... Ver se dá para vocês perceberem melhor ali... Juntar no PowerLame aqui... Ali, ó... Como vocês podem ver, vocês viram ali embaixo ali... Que tá o espaço livre 300 e... 200 e pouco e... De um total de 3.7... Aí vocês podem ver que após reiniciar... O Enigma já montou o espaço livre que ficou no cartão... Tá, então... Tem espaço livre aí... É... Quase 11GB aí... De 14GB... Tá... De... Quase 15GB... Tá... Então... Não precisa mais fazer aquela... Que fazia antigamente... Particionar... O... Cartão... Tudo que fazia antigamente... Agora não era mais necessário... Tá... Então... É isso, galera... Depois eu faço um vídeo aí... Sobre o cu de Enigma aí... Como que tá funcionando aí... E mostro pra vocês... Beleza? Valeu... Até o... Próximo vídeo... Tchau... Tchau...